Então, pessoal, vamos ao início, né? Peço que ele agradecer a presença de todos, dizer que a gente estava lutando para a maneira de chamar a cesta das palestras, né? Às vezes a gente, às vezes a gente não pode desistir, tem que estar firme. A gente sabe que o que importa é a vontade das pessoas que têm de progredir, tanto individualmente como culturalmente. E é uma oportunidade, uma rara oportunidade, quem gosta de xadrez, poder beber fontes tão diversas como aqui nas nossas palestras. Aqui temos, parece, um dos mais variados temas e muitas vezes coisas que não estão nos livros, coisas inéditas, que vem da experiência e do estudo dos nossos palestras. A gente também está tentando fazer esse pega a moda, está difícil de pegar, tem um torneiozinho antes da palestra. Às vezes a gente tenta começar a ser exibir e nunca consegue, mas vamos continuar insistindo. Alguns detalhes que a gente está divulgando na página, que é bom que vocês saberem, né? Tivemos ali um pequeno incremento na premiação do IRP, terceira Copa-Curitiba, que é de 1º a 3º de abril. Tivemos uma alteração no calendário no dia 26 de maio, que estava marcado aqui dois sábados, com a etapa de pensagem do circuito. A gente vai fazer o torneio feijoada, já faz tempo que ele tem feito, acho que o último foi em setembro, no ano passado. Passamos aí por um pequeno momento de turbulência, novamente, nas contas do clube, por isso a gente precisa de cada vez mais fazer os eventos. E cada vez mais a gente convence que o clube vai se manter, o clube precisa de eventos, como esse IRP, como esse problema de beijoada, e coisa que circule com bastante gente, porque o mundo é arrecado com as missões, arrecado com os sócios de volta, hoje em dia, mensalidade, e se não tiver alguma coisa marcada, que tem retorno para o clube, infelizmente, com as mensalidades, está difícil de manter no dia a dia as despesas necessárias do clube. Então, até com isso, foi um dos motivos que nós alteramos esse corrente do dia 26, para fazer a feijoada, porque, para ajudar a gente a sofrer as carências financeiras do clube. Está também, já para o mês de maio, marcado, dois eventos, um confirmadíssimo, que é o brasileiro, criado do Chester, que o Calheiros está organizando, dia 14, 15, 15, 16, 14, 15 de maio, sábado e domingo, onde você jogava quatro vezes, o adversário mete três partidas, de rápido, de melão, de 5, 15, 15, 21, e... Não, uma de 30, uma de 15 e uma de 5. Ah, se somando aos pontos do torneio. Então, vai ser uma novidade teórica aí que vai acontecer. E tenho aí uma possibilidade de um estudo do dia 7, 28 de maio, seria a primeira... O conceito moradinho que, se tiver, vai ser bem interessante. Então, é isso. Só essas novidades, essas alterações. Já estamos com uma lista de inscritos aí, de praticamente 30 inscritos. Desses 30, já temos 100 titulados aí. O Grande Mestre Federal do Mato Soura, o Mestre Internacional do Mato Soura, e mais oito Mestre Fide, já inscritos. Entre 30 até agora, já temos duas delegações aí, praticamente confirmadas, cada delegação de 15 participantes. Só faltam que os passaram os nomes. Essa lista, talvez, amanhã já volta, umas 60 participantes, só a gente que desejamos os nomes. E eles esperam que seja uma grande festa. Uma tradição aqui dos torneios do mundo. O Brasil inteiro tem tipo, né? Aqui, o Chirip 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 é um exemplo que o dinheiro não é mais importante. Porque, dependendo da junhação, os torneios são muito fortes. Então, fortes que tem gente que tem que medir, cuidado, gente que não quer jogar, porque sabe que o bicho pega. Então, é isso. Hoje é uma palestra de uma pessoa que tem aí um vínculo de carinho com o clube muito grande, né? Márcio Vargas, né? Carinhosamente, um artístico. Mestre Márcio. Márcio. A lenta viva. A lenta viva. Aquele que é o único ser humano que enxerga o nada, enxerga o nada. E que tem, assim, uma história bonita aqui com o clube, que colaborou muito por esse período aí, de erguimento aí, do nosso grupo de xadrez, né? E sempre, dentro do tabuleiro, ele sempre foi conhecido pelas suas ideias diferentes, ser apreciador de aberturas românticas, né? Românticas dos problemas também. E nunca se enquadrou com os padrões clássicos, de ficar defendendo o dedozinho, o finalzinho. Sempre gostou, sem indolência. Às vezes passa um pouco do limite. Mas... Sempre com muita criatividade e bom humor, né? Então, é... Uma boa palestra, Márcio. É só um publicinho. Sua gente. Obrigado.